Gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje é feriadão, 12 de outubro, fazendo vídeo de casa. Só isso, o resto é igual. Hoje vamos falar sobre respiração e natação, mais um pouquinho. Já fiz outros vídeos falando disso, mas eu queria abordar mais um detalhe que tem consequências importantes para o trabalho da gente. Quando a gente fala de respiração, a gente está falando da entrada de ar nos pulmões, saída de ar, ventilação pulmonar para recuperar o nosso fôlego, quando a gente está fazendo atividade física. Quando nós estamos em repouso, mais ou menos meio litro de ar. É o que se chama de volume corrente. Entra nos pulmões, sai dos pulmões, entra nos pulmões, sai dos pulmões, meio litro de ar. Quando a gente começa a fazer alguma atividade física, a gente precisa respirar mais. Musculatura, principalmente, grandes grupos musculares exigindo mais energia, nós precisamos respirar mais profundamente e mais frequentemente. Então aumenta a frequência respiratória e aumenta a amplitude respiratória. As duas coisas aumentam. Frequência, a gente respira mais rapidamente e amplitude. E aí o nadador, o atleta em geral, lança a mão, principalmente, do que se chama volume de reserva inspiratório. Ele inspira mais profundamente, para entrar mais ar nos pulmões, levando mais oxigênio. Esse volume de reserva inspiratório tem dois litros e meio. Você vê, é bastante. Cinco vezes o volume corrente. É bastante. Então existe uma preocupação muito grande em várias modalidades, e principalmente na natação, em valorizar bastante o uso desse volume de reserva inspiratório, em caprichar na inspiração. Porque como eu já disse em outros vídeos, inspiração em natação, normalmente o tempo é muito curto, a gente tem que respirar rapidamente, tem toda aquela técnica, eu já falei isso em outras oportunidades. E tudo isso porque lá nos alvéolos, vou fazer esse pulmão aqui, lá nos alvéolos, a troca gasosa que ocorre, porque o ar do alvéolo tem que se enriquecer com ar rico em oxigênio, porque o sangue está trazendo muito CO2 aqui, e por infusão, isso, o gás carbônico vem para o espaço alvéolar, e o oxigênio do espaço alvéolar entra para dentro da nossa corrente sanguínea, basicamente através das nossas hemácias, se combina com o ferro das nossas hemácias, e vai até as células para abastecê-las de oxigênio e de energia. Então para nós o que importa no frigir dos ovos é a renovação desse ar, é manter esse ar o mais renovado possível, o ar alvéolar o mais oxigenado possível, eliminando o gás carbônico que está chegando pelo mesmo processo respiratório, e trazendo mais oxigênio, o que importa é isso. E eu noto que existe uma supervalorização da utilização desse volume de reserva inspiratório, as pessoas dão muita importância até pela exiguidade do tempo, mas fala-se muito pouco sobre o volume de reserva expiratório. As pessoas têm que expirar bem, porque expirando você está se livrando daquele ar rico em gás carbônico, abrindo espaço para o ar rico em oxigênio. Então não adianta você coordenar a inspiração, caprichar, puxar bastante ar, se os seus alvéolos, se o espaço alvéolar dos pulmões está todo ocupado com gás saturado de CO2. Você tem que se livrar do CO2 para abrir espaço para o oxigênio. Então quando a gente trabalha a respiração em natação, o professor e o aluno têm que dar importância não só para o volume de reserva inspiratório, pegar bastante ar, sim, caprichar nisso, mas soltar bastante ar, expirar forte, expirar bastante o ar. É isso que vai trazer a renovação. Então mais do que em qualquer outra modalidade esportiva, na natação, respirar bem, respirar bem, significa inspirar bem e expirar bem também. Então, desde que a gente ensina aqueles exercícios de pegar o ar, só para o ar não ajudar, que eu falei, que chama elevador, bolinha, cada um chama de um jeito esse exercício, já vi um monte de nomes, a gente tem que dar ênfase na expiração, fazer bastante bolinha. E ó, tem gente que tem muita dificuldade, viu? Principalmente quando a gente fala que a expiração é predominantemente pelo nariz, tem gente que tem a maior dificuldade, viu? Tem gente que faz a maior força para soltar duas bolinhas pelo nariz. Então precisa ficar alerta nisso. Desde o começo, soltar bastante ar. Pegar bastante ar no momento oportuno? Correto. Mas soltar bastante ar também. A eficiência da nossa respiração, a recuperação que ela vai trazer para nós, a capacidade de exercício físico que a respiração vai nos dar para atravessar uma piscina fazendo respiração, essa coisa toda, depende não só desse volume de reserva inspiratória, de inspirar caprichado, mas de expirar também, de soltar bastante ar. A gente assiste vídeos de grandes nadadores, vídeos feitos em baixo d'água, você vê aquela quantidade de bolhas enorme que eles soltam. Eles expiram bastante, soltam bastante ar. Porque na hora que eles vão pegar o ar, a renovação é muito boa. Taxa de renovação do ar deles é muito boa. Então a gente precisa ficar alerta para esse tipo de coisa, ficar atento nisso. E durante todo o aprendizado respiratório, desde aqueles exercícios onde a gente está ensinando só aquela coisa da mecânica invertida, dinâmica, respiratória, desde o comecinho até a coordenação da respiração técnica em cada um dos lados, que eu já falei também em vídeo, A gente tem que estar atento à inspiração e à expiração também. soltar bastante ar. Eu vejo falar muito pouco nisso, não vejo os professores darem importância, citarem nisso, e quando a gente fala, Ah, professor, eu respiro, respiro, faço força, tento pegar o ar, mas parece que eu me canso de qualquer jeito. Talvez você não esteja precisando pegar muito o ar mais. Talvez esteja precisando soltar mais o ar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fiquem sempre com a gente aqui. Se você gostou, deixa um like aqui no nosso vídeo, né? E não deixa de visitar o meu site, o www.universof.com.br Tá bom? Tchau!